Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, me chamo Simone Sá, nosso espacinho aqui, pra quem já está, é um espacinho de dicas, tá? Seja muito bem-vindo. Se ainda não me segue, eu quero te convidar a já se inscrever aqui no canal, ativar esse sininho pra você não perder nada, tá bom? E se gostar do meu vídeo, ó, não esquece de curtir e compartilhar, porque é só assim que o meu canal cresce e que o YouTube entende que meu canal é relevante. Eu tenho certeza que deve ter pensado assim, gente, maquiagem pra supermercado, o que é isso, Simone? Que futilidade! Na verdade, gente, em tempos de pandemia, ia o supermercado, virou coisa de luxo, não é assim? Ninguém tá saindo de casa. E se você estiver vendo esse vídeo depois que já passou a pandemia, tudo bem, porque nós precisamos entender que nós não só devemos nos arrumar quando a gente vai sair, nós devemos nos arrumar pra gente se sentir bem, se sentir bonita, e por que não nos arrumarmos de uma forma simples? Pra gente ir ao supermercado, à feira, ao banco, qualquer lugar, pra você se sentir bonita, pra você se sentir bem. Ah, já quero apresentar a Brisa, que a minha cachorrinha tá ao fundo ali numa preguiça de fazer gosto, mas enquanto ela quiser, ela vai fazer parte do nosso vídeo, tá? Vou deixar ela ali. Gente, todo mundo já sabe que eu sempre falo de cuidados com a pele, do skincare, então vamos entender o seguinte, já lavei essa pele, já tonifiquei, já hidratei, já passei o protetor solar, já tá prontinha a minha pele. Agora é que vai entrar a parte da maquiagem, então sempre me perguntam, Simone, quanto que eu passo o primer? Quanto que vem? Ó, primeiro você lava, passa... Passa é bom, né? Lava, passa... Ai, derruba não, Simone, isso aqui é pele. Tá, primeiro você vai lavar, vai tonificar, vai usar o seu hidratante, seu protetor solar. A partir de agora é que vai começar, então, a parte da maquiagem, combinado? Eu vou usar o primer, porque é importante, gente, o primer, pra deixar essa pele com os poros mais fechadinhos. Embora alguns tônicos também façam isso, mas o primer uniformiza a pele da gente, então é bem legal. Então eu vou pegar esse aqui... Ah, detalhe, vou usar só produto nacional aqui nesse vídeo, pra não ter desculpa. Então, todo mundo vai poder achar pra comprar. Então esse aqui é um primerzinho da Bluna Tavares. Tô gostando muito, mas eu também sou adepta aos da Ruby Rose, tá? Da Louis Anne, se são bons, pode comprar também. Se tiver com pouca grana, não tem problema. Eu geralmente gosto de passar nessas regiões aqui, ó. Que tem um pouco mais de poros, né? Dilatados. A gente nunca fecha totalmente os poros, gente, porque os poros são as boquinhas do nosso rosto, né? Da pele, pra poder absorver produtos e fechar tudo, imagina. Mas, ó, já passamos aqui. Dá uma batidinha assim, pra você deixar o filtro solar no lugar. Prontinho. Aí a gente vai esperar esse primer secar. Eu gosto de, no intervalo de um produto e outro, pegar um leque só pra dar uma secadinha mais rápido. Pra gente não ficar perdendo muito tempo. Então, ó. Faço o primer, já tá pronto. Agora, você vai entrar ou com o corretivo ou com a base. Se você nem quiser usar base de dia, pra poder estar, né, saindo, ok. Mas eu gosto, gente, porque a base protege a pele contra o melasma. Então, entendam isso. Você não é obrigado a usar base, mas que ela protege a sua pele contra o melasma, ela protege. Então, você vai escolher. É, eu vou usar aqui esse corretivo da Tracta. Esse aqui é a cor salmão. Por que que eu gosto muito dela? Porque é universal. Combina com todo o tom de pele. Combina pra espinha. Combina pra olheira. Tá? É uma cor, assim, que você pode usar. Ela é bem versátil. Então, ó. A gente pode passar. Eu não quero dar muita... Aonde tá mais vermelhinho, sabe? Você vem catando. Ai, Simone, eu posso pular essa parte? Pode. Não precisa, se você não quiser. Isso aqui é uma escolha. Ó, eu só venho mesmo tirando esses vermelhinhos da minha pele. A olheirinha. Tá, ó. Então... Em vez de você usar ele depois da maquiagem, você pode usar agora. Eu não tô fazendo maquiagem pra noite aqui. Tô fazendo maquiagem simples pro dia. Então, meu objetivo aqui mais é uniformizar mesmo a minha pele. Tirar essas manchinhas. Pronto. Ó, a gente passa. Esse corretivo. Toda a pele que você percebe que tem manchinhas, né? Ó, observa que já vai uniformizando um pouco mais essa pele. Pronto. Passamos o corretivo. Agora, a gente vai usar uma base. Como eu já disse, a base é essencial pra cuidar do nosso melasma. Pra proteger a pele de mancha. Então, essa base aqui, ó, é a Nudme da Natura Una. É uma base séria, um fator 18 só de proteção. Então, ela não tem muito fator de proteção, tá vendo? Mais um motivo pra gente usar o FPS antes, o protetor solar. Mas, é uma base maravilhosa. Pra você usar de dia, pra você usar à noite. Aceita camadas de construção de base. Então, ó. O que que eu gosto de fazer? Eu venho passando, ó. Primeiro eu passo aqui. Você poderia vir com um pincel, tá? Ó, aqui, ó. Fazendo assim, pra aplicar. Não tem problema. Ou você poderia vir com a esponja. A esponja, eu acho que absorve muita base. A gente acaba perdendo o produto. Então, eu prefiro fazer assim e vir usando o pincel, ó. Como a gente tá fazendo uma makezinha simples, pra usar de dia. Não vejo necessidade da gente construir mais camadas, tá? Ó, mesma coisa, ó. Olha como que ela é fluida, gente. Olha como que é uma base levinha. Ó. Praticamente, ela só tonaliza o rosto, sem mudar muito, tá vendo? Ó, como eu vou usar... Eu estou com esse vestidinho, que a gola dele é mais alta. Não tem necessidade de eu descer muito pro pescoço. Se você tivesse de camiseta passando, seria melhor ainda pra você não ter divisão, né? Aqui vai dar uma leve divisão, porque eu não quero sujar meu vestido aqui. Passamos a base, agora a gente vai fazer uma make. Uma make leve, discreta. Essa make, gente, é uma make, assim, suave, pra você usar a qualquer momento. Até pra você ficar dentro de casa. Vou pegar essa paleta, que eu gosto muito, que é da Ruby Rose. É a Check Flor. Olha que paleta versátil, gente. Ela vem com iluminador, ela vem com contorno, ela vem com blush, tá vendo? Ela vem com o que tá pra usar como sombra. Então, assim, você pode usar tudo nela. Eu gosto muito, muito dessa paleta. O que que a gente vai começar fazendo? Não é porque eu vou ficar em casa, ou porque eu vou no supermercado, que eu não preciso fazer um contorninho. Posso fazer um contorninho. E como essa paleta já vem com contorno, ó, eu vou pegar um pouquinho. Eu venho aqui, ó, um leve contorno, uma coisa bem discreta, porque eu não quero muita maquiagem de dia. Eu quero uma coisa leve, ó, tá vendo? Só mesmo, eu tô percebendo que eu tô de contorno. Eu. Ó, pincelzinho nem sujo muito de novo, ó. Ó, bem discretinho, tá, gente? Só pra disfarçar um pouquinho, dar uma profundidade aqui, ó. Pra quem olhar, achar que a gente tá... Nossa, mulher tá bonita, maquiagem leve, discreta, bonita. É assim que a gente quer, ó. A mesma coisa aqui, ó. Tô usando esse pincelzinho aqui, que é um pincelzinho de contorno da Beliz. Um bom pincel. Tem várias marcas de pincel. Aliás, vou soltar um vídeo só de pincéis simples, básicos, pra vocês comprarem, tá, gente? Então, ó. Eu não gosto muito de fazer contorno aqui durante o dia. Não vejo necessidade, porque eu não tenho a testa muito grande. Se você tem o testão, aí seria bom. Ó. Pronto. Bem discretinho. Passamos o contorno. Agora, a gente vai vir com o blush. Esse blush, eu gosto de usar esse aqui, ó. Na verdade, eu gosto de misturar um pouquinho de cada, ó. Um pouquinho de cada um, e ó. E venho, ó. Eu não vou fazer assim, por quê? Tem muita mulher que me segue, já passou dos 50, dos 45. E depois dessa idade, isso aqui começa a cair. Então, essa gordurinha da bochecha, ela vem aqui pra baixo, né? Ela vai despencando. O que a gente tem que fazer? Quando a gente for aplicar blush, a gente sempre concentra mais aqui mesmo, ó. E vai puxando. Sem fazer assim. Porque quando a gente é jovem, justifica, tá? Fazer assim, aplicar o blush aqui. Porque quando você voltar, esse blush vai continuar aqui. Mas se você já é mais velho e faz isso, a bochecha levanta. Aí, quando você para de sorrir, puf, despencou aqui pra baixo. Por isso que a gente... Eu não faço mais isso. Já teve alguns vídeos que eu ensinei, mas agora, né, ultimamente, eu não posso mais. Olha só, gente. Eu pesei um pouco aqui, ó, sem querer. E ficou um pouquinho mais pesado desse lado aqui, ó. Vocês estão vendo? Que aqui ficou mais pesado que o lado de cá. E agora, Simone, o que é que eu faço? Deixa por enquanto, que a gente vai corrigir. Eu vou te ensinar a corrigir isso, tá? Gosto de jogar um pouquinho aqui. No nariz, eu não tinha feito contorno. Mas eu tô lembrando que eu gosto de fazer um contorninho no meu nariz. Pra dar uma leve levantada no nariz. Você não precisaria fazer por ser uma maquiagem mais simples. Mas, ó, não tem problema, gente. Olha, uma coisa simples, discreta, ó. Tá vendo aqui como já vai marcando? E aí, eu venho aqui nessa pontinha. Porque o meu nariz é mais caidinho. Então, eu preciso esconder essa parte aqui, ó. Disfarçar, né? Na verdade, ó. Eu faço isso. E deixo essa parte aqui mais iluminada. Que é o meu objetivo mesmo. Pra poder deixar a boca um pouquinho mais pra frente, ó. Tá vendo aqui? Com contorno. Só que, ó. Olha como que já deixa a boca mais acentuada, ó. Tá bom? Então, aqui eu fiz um contorno bem discretinho. Esse blush que a gente passou demais. Essa própria paleta me permitiria pegar... Essa cor aqui, ó. Que é uma cor clarinha. E passar por cima. Que eu já vou dando uma clareada nesse blush, ó. Tá? Ou então, a gente vai pegar um pó. No caso, eu vou pegar esse pó aqui, ó. Que é um pó da Playboy. Também nacional. E a gente poderia vir passando um pouquinho do pó aqui, ó. E isso vai deixando esse blush mais leve. Olha só como que já ficou mais leve. Só que quando a gente termina de maquiar, gente... A gente já está com a maquiagem... A pele já absorve um pouco dessa maquiagem. E aí, você já vai ver que o tom dela já diminui. Simônia, eu não gosto de usar blush. Eu não quero uma maquiagem muito aparecendo. Faz só um contorninho. Que você já dá um ar de saudável na pele. Ou não faz nada. A questão é você se inspirar de alguma forma aqui. Pra você sair de casa bem. Se sentindo bonita. Simônia, o que as pessoas vão falar de mim? Minha filha, elas pagam sua conta? Elas estão lá vivendo seus problemas do dia a dia? Então, ó. Se dane a opinião delas. Você não deve obrigação pra elas. Você não deve opinião pra elas. Faça e se cuide pra você. Quem estiver incomodado com a sua vida... É porque tá cuidando mal da vida dele. Aí você fala assim... Querido, toma conta da sua vida. Vai viver a sua vida e me deixa viver a minha. Que eu tô feliz do jeito que eu tô. É assim que a gente faz, tá? Aí, Simone, que grossa. Grossa nada. Grossa quem fica falando da gente. Quem fica querendo humilhar a gente. Quem quer colocar a gente pra baixo. E a gente vai aceitar isso? Não. A gente vai colocar a pessoa com educação no lugar dela. Olha, toma conta da sua vida, querida. Vai viver a sua vida feliz. Eu estou feliz assim. E a gente vai continuar amiga do mesmo jeito. Qualquer coisa, você manda aquele hino que eles inventaram. Que eu morro de rir. Que é assim. Toma conta da sua vida. Ai, meu Deus. É verdade. Ai, tem muita gente chata aqui pra gente pra baixo. Eu tô correndo esse povo. Aliás, corre esse povo. E agora a gente vai fazer o olho. Eu vou pegar esse tonzinho aqui, ó. Pra gente fazer uma base nesse olho. Observe, gente, que tá sendo muito simples, ó. Todo mundo consegue fazer essa maquiagem aí. Então, a gente pega um pincelzinho mais fofinho. Passa na pálpebra toda. Mesma coisa do outro lado, ó. Passamos. Pronto. E agora, a gente vai fazer uma aplicação de sombra. O que eu gosto muito de fazer? Pegar esse aqui. Que é o mesmo contorno que a gente usa. Eu gosto de vir com ele aqui, ó. Só pra dar uma profundidade nessa pálpebra. Olha como que já fica bonito. Tá vendo? Como é uma maquiagem pro dia, a gente não quer aparecer muito. Isso aqui já tá ótimo, ó. Você já tá bonita. Pronto. Aí, a gente viria com um pouquinho do iluminador. Pode pegar aqui, ó. Esse aqui mais douradinho, ó. Eu só ponho aqui pra dar uma leve iluminada aqui, ó. Tá vendo, gente? Olha como é que fica. Bonito. Não ficou muito regalado, né? Opa, peguei errado aqui. Não ficou muito regalado. Ficou uma coisa, assim, bem discretinha. Pronto. Isso aqui, gente, você já tá pronta pra arrasar, minha filha. Agora, eu vou pegar o... Simone, se eu quiser usar o iluminador, você pega, ó. Vou pegar aqui um pouquinho, tá vendo? Um pouquinho e pode vir passando aqui, ó. Tá? Ó. Esse lado tem, esse lado não tem. Ah, Simone, eu prefiro sem. Então, não precisa passar. Esse aqui é só um exemplo, tá? A mesma coisa, ó. Olha como que já coloca esse lado pra frente. O mesmo dedinho sujo, você pode vir com ele aqui, ó. Só um pouquinho no seu nariz. Olha só. Ah, Simone, eu não quero nada disso. Então, não precisa, tá? Você pode vir com um pincelzinho sujo de pó. Se você achar que ficou muito, vem com um pincelzinho sujo de pó e tira. Não tem problema. Agora, a gente vem, ó. Penteando a nossa sobrancelha. Se você não quiser usar nada nessa sobrancelha, você pode só passar um rímel transparente que ela já vai ficar bonita, ó. Pentear ela, ó. Esse rímel aqui, gente, é bem simplesinho, baratinho. Nem sei a marca dele. É o Fix. Deixa eu olhar aqui com óculos. Pera aí. Esse rímel aqui, ó, é o Fix e Antifreeze. Nem tem marca. Engraçado, né? Mas esse aqui é de loja de cosméticos, sabe? Você sempre acha rímel transparente. Que isso aqui, na verdade, é um gel. Tá, ó. Então, aqui, como a gente vai usar de dia, e aí vamos supor que você não queira. O bom seria você também dar uma limpadinha na sua sobrancelha, tá? Pra tirar o excesso da base. E depois passar. Se você quiser usar esse aqui como um rímel, pode usar. Eu não gosto, não. Eu gosto de usar rímel mesmo. Usar esse rímel, que é um rímel da Tango. Esse rímel aqui, a gente acha ele em lojas de chinês, em vários lugares. Ele é um rímel assim, ó. Ele tem essa parte aqui mais grossa. E tem também essa parte aqui, ó. Que é menos produto, tá? Então, eu sempre gosto de pegar essa. Encosta bem embaixo e vem puxando devagar, ó. Encosta embaixo e vem puxando. A Tango tem um rímel à prova d'água. Esse aqui é muito bom. Gosto muito desse rímel, tá? É um rímel barato, custa menos de 30 reais e é um rímel bom. Então, uma dica aí. Pra quem quer um rímel nacional. Aí, você pode ir construindo camadas. Olha só, gente. Como que a gente já mudou o rosto. Como que você tá se sentindo, assim, bonita. Sem ter muita maquiagem. E essa maquiagem aqui é pra aquelas que não sabem se maquiar mesmo. E querem se sentir, assim, lindas. Que a gente merece. A autoestima da gente vai lá pra cima quando você sai arrumada. Tem dia que a gente tá assim, não tem? Que a gente tem a vontade de ficar mais bonita. De ficar assim, mais atraente. E é pra isso, minha filha. Vou pegar esse batom aqui, ó. Que é o da Boca Rosa. Que é a Boca Rosa Mãe. Vou passar esse batom da Payou. Da linha da Boca Rosa. Vou tirar o excesso. Porque eu não quero muito batom. Ó. Você poderia... Fazendo isso. Tá vendo? Agora que é época de pandemia. Que a gente tá usando muita máscara. Não precisa passar tanto batom. Eu gosto mais de um lip tint. Um batom mais sequinho, né? Como eu passei aqui. Ó. Então, você... Pode vir passando, ó. Contorna. Fala sério, amiga. Tá fácil ou não tá? Tá gostando? Deixa sua curtida. Deixa aí seu joinha. Porque é importante. Só assim que o YouTube vai entender que o meu vídeo é relevante. Que é um bom vídeo. E vai indicar pra outras pessoas. Tá bom? E assim você vai tá me ajudando. Ah, e se gostar, compartilha com as suas amigas. Pra que outras mulheres se influenciem também. Outras mulheres passem a se cuidar. A se amar mais. Gente, eu tenho vários relatos de mulheres que estavam em depressão. Que começaram a me seguir. Começaram a se cuidar. E hoje estão se sentindo bem melhor. Né? Fazendo o tratamento delas. Mas isso aqui é uma ferramenta pra gente curar uma depressão da gente. É o cuidado, o autocuidado. Isso é maravilhoso. Na verdade, nós já estamos prontas. Olha só. Se a gente tivesse que usar uma máscara. Né? Agora que é época de pandemia. Eu vou colocar pra vocês verem. Se você tiver vendo esse vídeo e já tiver passado a pandemia. Ok. Mas pra você entender o que nós passamos, né? Ó. Põe a máscara. Gente, olha só. O olhar hoje é uma forma de comunicação nossa. A gente sorri pelo olhar. A gente cumprimenta pelo olhar. A gente recusa pelo olhar. A gente discrimina pelo olhar. Acusa pelo olhar. Tudo é pelo olhar. Então, entenda que quanto mais você se sentir bem e esse olhar estiver valorizado, com uma simples maquiagem. Gente, olha que coisa simples. Não usei lápis aqui. Não fiz nada demais. Só uma coisinha simples. Com produtos nacionais. Rapidinho você faz isso aqui. Com 10 minutos. Eu gastei mais tempo que eu tô conversando. A gente tá, né? Eu tenho que parar. Pegar um produto ou outro. Mas tá pronto. E pra finalizar isso, você poderia borrifar aqui um fixador de maquiagem. Uma bruma. Alguma coisa que vai deixar essa maquiagem mais... Durar mais tempo. Essa aqui, ó. É um elixir da Make More. Pode ser a Make More também. É nacional. Tem bruma fixante de maquiagem. Tem da Ruby Rose. Tem da Louis Ancy. Tem da Make More. Tem de várias marcas. Da... 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 Eudora. E, gente, ó. O que mais tem é bruma fixante. Até um sorinho fisiológico. Se você não tiver nada e não puder comprar, põe no borrifador e, ó. Pronto. Isso aqui vai ajudar a sua maquiagem a fixar mais tempo. Durar mais tempo. Você pode ir trabalhar, assim. Você pode ir ao supermercado, assim. Você pode ficar em casa, assim. É pra você se cuidar, sabe? Pra você se amar. Essa aqui é uma make um pouco mais elaborada, mas dá pra receber carteiro, leiteiro, padeiro, pedreiro. Eu sempre brinco com as meninas no Instagram quando a gente se arruma de manhã. E aí eu faço uma maquiagem tipo essa aqui e falo, ó, meninas, tá vendo? Nós estamos prontinha pra receber o carteiro, leiteiro, padeiro. Por quê? Porque a gente tem que se cuidar. É pra gente mesmo. Não é preocupando só com o outro, não, sabe? E, ó, olha como que a maquiagem ficou leve, bonita. E aí a gente vai se sentir muito melhor. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha se inspirado de alguma forma. É um make muito simples, fácil. Faz o seguinte, põe esse vídeo pra rodar, refaz essa maquiagem comigo. Eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? E depois, manda foto pra mim lá no Instagram, arroba simonissauficial. Me marca lá que eu vou repostar você. Ou então eu vou ficar muito feliz em saber que você está se cuidando e se amando mais. Que Deus te abençoe, sabe? Que você se sinta uma mulher mais edificada, uma mulher mais forte. Porque eu acho que o cuidado com a gente mesmo faz isso. Porque nós somos um templo, o templo de Deus, sabe? Deus quer habitar em nós, quer nos fazer felizes. E por que não cuidar bem da gente? Por que não sermos mulheres cuidadosas, né? Que tem vaidade com o corpo. Eu não tô dizendo aqui de uma vaidade excessiva, que você vai cultuar o seu corpo. Mas que você vai se zelar, se amar, tá bom? Um beijo, meus amores. Que Deus te abençoe. Guarde a sua casa, te dê saúde, te dê paz. Te dê forças pra vencer todos os problemas que vêm na vida, né? Que a gente tem que enfrentar. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou. De compartilhar com seus amigos. De deixar algum comentário aqui pra mim. O que você achou. Porque é muito importante você estar aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau! Tchau!